Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim. Vou tentar ser objetivo no pouco tempo que me resta. Menos de 3 minutos, 23 segundos. Perdão, onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece, tem medo do possível. Agradeço a Santíssima Trindade de nós estarmos juntos e vocês. Em respeito a vocês, inscritos de ontem e de hoje e de sempre, é o seguinte, aconteceu uma injustiça esses dias no YouTube. Eu fiquei uma semana, quem acompanha o canal, quem é inscrito, ou até quem não é inscrito que acompanha, percebeu que eu fiquei uma semana parado e de repente, ontem, quinta-feira, 25, né? 25 de março de 2021, de repente eu comecei a postar vários vídeos, né? Tem mais de 100 vídeos postados. É o seguinte, por causa de um vídeo com um médico falando sobre o tratamento precoce, eu recebi o strike. Foi a primeira vez no YouTube, em quase 4 ou 5 anos de canal, eu recebi um strike, alegando que o vídeo, que eu infringi direitos autorais e tal. Bom, eu acredito que nesse momento, a gente não tem que ver essa questão de direito autoral, se é que realmente é isso, porque é tão absurdo sem julgar ninguém que não dá para entender. Não dá para entender no caso. Bom, para aproveitar o tempo o máximo possível. Então, a minha intenção foi alertar as pessoas, porque a gente já vem batendo essa tecla há muito tempo. E já que muita gente dá valor a um médico falando do que é um leigo, como a gente falando, nada mais justo do que pôr esse vídeo no ar. Porém, fiquei enganchado uma semana. Porém, isso não me abalou tanto que eu continuei gravando matérias, vídeos, e dos vídeos que eu recebi, que eu arquivei, guardei, e já soltei mais ou menos metade ou mais da metade dos vídeos acumulados. Então, por isso que vocês estão vendo que tem vídeo aí da semana passada, e vai ter vídeo talvez ainda da outra semana, ou mais ou menos isso, porque acumulou, né? Eu sofri essa sacanagem na veia, sem julgar ninguém. Então, eu queria dizer aí para o YouTube, para a galera, que vocês têm que tomar mais cuidado quando vocês fazem isso, porque a intenção aqui foi levar a verdade, levar a notícia. Repito, o pessoal às vezes dá mais crédito para um médico formado falando do que para um leigo falando, por mais que a gente tenha conhecimento e pesquisa em modéstia à parte. Então, esse foi o primeiro problema. Então, em respeito a vocês, certo? Eu ainda não morri, graças a Deus, entendeu? Não me mataram ainda, pode ficar tranquilo, está tudo bem, graças a Deus. Apesar que eu acho que deve ter alguém aí que queira fazer isso. Porém, ele que se acerte com Deus. Então, é isso. Aconteceu esse problema. E quem acompanha o canal diariamente, seja inscrito ou não, percebe que quase praticamente todo dia tem bastante matéria na medida do possível, né? O canal vai que vai. Então, vocês me desculpem, porque agora a gente está na fase do para trás e para frente. Já consegui postar acho que mais da metade dos vídeos atrasados. Tem vídeo de Ribeirão Preto, do Brasil, de São Paulo, do mundo, né? Manifestações pelo Brasil, denúncias. Então, vocês aguardem que tem mais material chegando aí. E me desculpem essa overdose de matérias, que só ontem, já para hoje, foram mais de 100 vídeos, né? É um recorde. Eu sei que é muito assunto. Mas só que se a gente for deixando, não vai conseguir dar conta. Então, vamos com calma e paciência. Mas esse foi o motivo que eu sumi. E espero que o YouTube tenha mais cautela com o que ele faz também, que isso não é justo. Acho que na bota. Uou! Tchau, tchau!